Música 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 Viva Luís Gonzaga Música 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 na música brasileira e para o povo nordestino Uma homenagem a Gonzaga a Rosinha Gonzaga essa música que eu acabei de cantar se chama Cauã e segundo a minha avó e Holanda Dantas era a música favorita do meu avô Zé Dantas então foi uma emoção muito grande cantar esta canção com o nosso rei do baião Obrigada pela sua nota